A cena foi registrada pelas câmeras de vigilância de um lava-jato no município de Itaituba. Nas imagens, é possível ver que o relógio passava a poucos minutos da meia-noite de sábado, quando o suspeito já estava tentando retirar a bateria de uma caminhonete. De acordo com informações apuradas pela nossa equipe de reportagens, o suspeito se aproveitou do fato de o local onde a caminhonete estava dentro do lava-jato não haver muros ou grades para praticar o crime, ou pelo menos tentar. O objetivo dele era levar a bateria do veículo, que dependendo do modelo, pode chegar a custar até 3 mil reais. Com uma chave nas mãos, ele tenta soltar a bateria. Tudo parece correr bem, até que uma luz se acende e ele olha na direção da parede. Nesse momento, o rapaz percebe que está sendo filmado pelas câmeras de segurança e tem uma reação surpreendente. Ele para, fecha o capu do carro, faz o sinal da cruz e vai embora. Repare novamente na reação do suspeito. A luz divina acabou tocando o coração do rapaz, que desistiu do furto. Não há informações oficiais se o caso foi repassado às autoridades policiais. Mas os donos do lava-jato acabaram liberando as imagens por achar que a reação do rapaz foi no mínimo estranha, mas muito engraçada. A tal luz que se acende, até agora ninguém soube explicar, mas o sinal, vindo sabe-se lá de onde, valeu, pelo menos para o rapaz, que demonstrou arrependimento, se benzeu e foi embora de mãos vazias.